Bem protegido, boa Davi, bem jogado Davi, saiu daqui correia, tudo começou bem lá no Davi Rodô, isso, bom João, joga, joga, bem Davi, muito bem, protegeu o gol lá mesmo, bem Davi Isso, olha o passo Alex, falta o passo, fica com a bola Alex Isso, vamos, vamos Frederico, vamos Frederico Esse, esse Diogo, bem, bem Alex, o melhor eu passo, no chão, no chão, no chão, isso, quem apoia o Correia Isso, bem jogado, virou, 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 muito bem Correia, quem vai apoiar o Alex, quem vai apoiar o Alex Isso Alex, muito bem, levantou a cabeça, e Alex, eu vi você levantar a cabeça, muito bem Alex Bom, melhorou, já não vou montar aqui, melhorou Isso Alex, que espetáculo pá, muito bem, vamos, vamos Correia, vamos Correia Vamos Correia Volta, volta, volta Vamos Correia, 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 vamos